E aí pessoal, vocês já tiveram algum filme que mudou a vida de vocês? Não mudou exatamente a vida, mas que depois que você terminou de assistir você falou Caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso Eu sou uma outra pessoa depois de ter assistido esse negócio aqui Hoje eu tô aqui com o Marcos pra gente falar sobre esse tipo de filmes E aí galera, beleza? Vamos citar aí filmes que nos marcaram de alguma maneira, né? Se você tem algum tipo de filme desse também, deixa aqui nos comentários e bora lá! Então Marcos, a ideia aqui é falar sobre filmes que de alguma maneira Depois que você terminou de assistir, aquele filme mudou a sua vida Com outra visão de mundo, mais feliz, ou um cara mais amargurado, mais triste Com toda a situação do mundo, assim vamos dizer E o primeiro filme que eu quero colocar aqui é Na Natureza Selvagem, cara Cara, é um filme edificante, né? É uma palavra boa pra descrever, né? É um filme de autoconhecimento Eu inclusive tô fazendo uma pauta pro meu canal sobre filmes de autoconhecimento E ele tá na lista, porque ele é um filme muito... Introspectivo, se vamos dizer de alguma maneira Exatamente Como que eu vou dizer assim? Um cara vivendo sozinho Era um cara que tinha uma família rica Bem de situação Bem de situação Era um cara que tinha o carro dele, a namorada dele Acabou de se formar, né? Acabou de se formar Tinha tudo pra cuidar das coisas da família ali E viver uma vida comum Mas que ele falou, não cara, eu vou tirar um tempo sabático aqui Eu vou conhecer o Alasca Literalmente tocou o foda-se É, só que ele fez isso assim, saiu de casa e foi Ele sai sozinho, mas ao mesmo tempo ele não tá sozinho Porque sempre ele tá conhecendo umas pessoas muito legais, muito interessantes Impressionante, o cara já era um cara muito maduro desde o começo do filme E ele vai transformando a vida das pessoas Exatamente, isso é o mais legal Porque é o contraponto As pessoas acrescentam Sim E ele também Porque depois, mais pro final, não é spoiler Mas vai mostrando os personagens da maneira como ele de alguma maneira fez a diferença Fez a diferença de alguma maneira Isso é muito legal, cara E também tem toda aquela coisa do ficar sozinho, sabe? Ele não depende de outras pessoas pra estar feliz, pra ser ele mesmo, sabe? Pra maioria das pessoas isso é muito difícil de entender, cara A gente sabe que a gente tem que ter um tempo seu, um tempo pra pensar Um tempo pra analisar como é que tá a sua vida ali De repente se tem muita gente do seu lado, isso te incomoda Mas assim, você também não quer ficar sozinho o tempo todo, né? E o cara, ele vende isso Ele fala que, cara, você tem que ter seu tempo também E é legal porque depois de tudo que ele passa Ele chega naquela coisa, né? Que a lição, a grande lição do filme é A felicidade só existe se ela é compartilhada Ele precisa de todo aquele trajeto pra ele perceber que sozinho não é nada Que ele não pode ficar sozinho o tempo todo também É muito bonito, galera E o seu filme aí? Primeiro antes, eu só quero indicar um documentário Ele falando aí bastante na natureza selvagem Eu lembrei de um documentário Eu já até indiquei ele no meu canal uma vez Chama Observar e Absorver Tem ele no YouTube Foi um próprio YouTuber, ex-YouTuber que fez esse documentário Agora ele tá fazendo documentários e videoclipes Que era o Júnior Sequela, que era do La Fénix antigamente E ele fez esse, é com o Eduardo Marinho O foco mesmo é com o Eduardo Marinho Um filósofo de rua, como o Júnior gosta de chamar ele E, cara, é sensacional Ele também era um cara de família boa Que estudava, tinha tudo que ele queria E um dia ele resolveu Falei, cara, isso aqui não é Eu não tô vivendo aqui Estou sobrevivendo às custas da minha família Ele resolve sair Levar uma vida humilde Mas da maneira que ele queria Vendendo a arte dele na rua E ele vive bem E o cara é muito inteligente Esse documentário agrega bastante Pra quem gosta aí da natureza selvagem Acho que casa muito bem os dois Procurem que tem no YouTube No próprio canal do Júnior Só também quem tá, de alguma forma Querendo viver uma vida mais simples, né? Sem se preocupar em ser esse robozinho industrial Acho que o outro filme, assim, que me puxou Já que pegando os clichês Que quando a gente vê os títulos do vídeo A gente já imagina as listas que vai vir Vamos jogar os clichês agora E depois a gente fala de outros Clube da Luta, cara Clube da Luta Clube da Luta é um filme que me fez rever Bastante coisa Porque eu vi ele O que é muito interessante Porque ele é um filme que critica Fazendo exatamente aquilo que ele critica É, é, ele é um É uma hipocrisia Exatamente É uma hipocrisia, aquele filme Eu me peguei na época que eu assisti o filme pela primeira vez Eu me peguei Cara, eu faço isso Cara, eu tô mais ou menos nesse momento da minha vida Cara, eu tô Eu tô caminhando pra chegar no mesmo lugar desse cara Na verdade, a gente até tava conversando isso nos bastidores Que a gente tá vivendo esse momento Meio Edward Norton no Clube da Luta, né? Momento de questionar tudo E falar assim, é isso que eu quero E eu acho que se a gente assistir Clube da Luta hoje A gente vai ter uma visão diferente de quando a gente assistiu antes Sim Porque a gente tá vivendo um momento agora, sabe? É, porque a última vez que eu assisti ele eu tava entrando na faculdade Eu fui mais ou menos no ano Eu assisti mais ou menos E aí o questionamento que eu tinha era Cara, eu quero isso, sabe? É, é, exatamente Você se questiona, você começa a se questionar Tá, que passou dois, três meses e você já esqueceu assim um pouco Mas naquele momento ali, naqueles dias em volta ali De você ter assistido o filme Você se questiona bastante assim Você vê se realmente o caminho que o mundo tá tomando É realmente o melhor Não só pra ele, pro mundo Como pras pessoas que estão nele, né? É uma parada que vai... Não, e se você tá ajudando, né? De alguma forma caminhar pro lado do mundo Se você faz a diferença ou se você só é uma pecinha ali no meio daquela... Tá sendo manipulado o tempo todo e levado pros lugares É foda, é foda, é foda Tá, eu acho que eu vou complementar então com outro filme Que é um filme mais novo É um filme que muita gente viu porque ganhou prêmios Mas assim, eu acho que muita gente viu e nem entendeu, na verdade Tipo, meio confuso O filme A Chegada A Chegada é uma parada incrível Verdade Ele é baseado num poema E esse poema Ele é construído de uma forma A usar os tempos verbais, acho que da língua inglesa Pra fazer aquela forma cíclica da história Então, ele é uma brincadeira com a linguagem Desde a origem dele Desde esse poema que originou o filme, sabe? E quando você parar pra pensar no filme Você vai entender, caramba, o quanto eu sou limitado pela minha capacidade de me expressar Porque quando você passa a entender que você consegue se comunicar de outras maneiras Além da sua linguagem Quando você fala uma outra língua, quando você toca um instrumento musical Quando você consegue, por exemplo, fazer um vídeo pra internet e atrair as pessoas Você aumenta a sua capacidade de se comunicar E você aumenta a sua capacidade de... É uma palavra, na verdade Até sumiu aqui agora Pra você ver que eu tô com a capacidade de me comunicar limitada Mas, assim, a capacidade de abstração Essa é a palavra Então, por exemplo, se numa determinada língua Isso existe no nosso mundo O cara não tem as palavras direita e esquerda, por exemplo Ele só consegue se comunicar por norte, sul, leste, oeste Ele passa a entender muito melhor o contexto físico dele Ele passa a saber mais ou menos quase que o tempo todo Onde é que é o norte, onde é que é o sul E essa limitação veio da linguagem dele E a gente que tem uma palavra pra direita ou esquerda E acaba que não consegue fazer isso Se alguém me perguntar pra que lado é o norte Você não tem ideia E o filme fala muito disso o tempo todo, sabe? Ele fala da linguagem, da linguagem dos alienígenas Que a linguagem deles é uma linguagem cíclica lá E por conta disso Eles conseguem entender o universo As coisas de uma maneira totalmente diferente Do que o ser humano consegue, sabe? E como eles conseguem manipular tudo, né? Pra acontecer de uma maneira que deveria acontecer Cara, aquilo é incrível E você fica se questionando Se o personagem lá da Amy Adams, por exemplo Poderia alterar o futuro dela ou não Porque ela sabia tudo o que ia acontecer Mas aí ela tem essa limitação da linguagem humana E da linguagem alienígena que ela aprendeu, saca? E quem fala outra língua Quem aprendeu inglês, alguma coisa assim Tem isso também, sabe? Você tem palavras que você... Não consegue traduzir Não consegue traduzir Às vezes você tem uma expressão Não é porque o cara é babaca, tá? Puta babaca Mas é porque... Realmente existe essa dificuldade, assim, sabe? De trazer uma coisa pra um lado e pro outro Assisti o filme, gostei bastante Fui um pouco a fundo nele Mas eu acho que não tanto quando você É legal ver como ele mexeu mais com você Do que comigo, assim É, não, ele entrou no filme Isso é o legal do cinema, velho É a maneira que cada um absorve a arte, assim Eu acho isso muito bacana do cinema E o que eu vou indicar agora É um outro documentário, né? Eu citei um documentário já É um meio documentário O filme foi até comentado bastante Um filme brasileiro Chama Helena Da Petra Costa É, que ela conta Que ela, quando ela Acho que ela tinha sete anos de idade Quando a irmã dela, que era atriz Tinha ido pros Estados Unidos Tentar a carreira lá Que ela não queria fazer novela Que a mãe delas também A atriz, da Globo Fazia novela e tal E a irmã dela foi pros Estados Unidos E depois de um tempo Ela foi ficando depressiva A ponta de chegar ao suicídio Então esse documentário Meio que narra, assim É, a maneira que Ela, ela Ele é contado em duas Duas vertentes Ele conta a trajetória Da Helena Que foi pros Estados Unidos Que tentando a vida como atriz Ela comenta, assim De alguns testes que ela teve Um dia que ela tava no restaurante Que ela viu um diretor Um ator famoso Não sei o que A irmã dela narra esses relatos Através de um diário Que a irmã dela tinha deixado E também conta do ponto de vista De como esse suicídio Afetou a família Como ela Foi afetada Ela que era uma criança E era muito apegada à irmã Como isso afetou ela Como ela cresceu Influenciada por isso Porque ela cresceu Não tem como E a mãe dela falou Que não era Não aceitava dela ser atriz Não aceitava dela mexer com isso Então ela cresceu Foi pros Estados Unidos Estudou cinema Virou artista Virou atriz Fez documentário Começou Então ela Ela seguiu os passos Da irmã, cara Porque a morte da irmã Impactou de uma maneira Tão grande A família E ela em especial E as vezes Se não tivesse nem Essa pressão na família Ela nunca teria seguido Esse caminho Então eu acho Não é que eu gostei Mas eu achei interessante Essa visão do suicídio Que a gente geralmente não tem E as vezes Ela tem próprios filmes Que tratam do suicídio As vezes a gente não tem essa visão De quem fica A visão de quem fica, cara Então Eu nunca tinha parado Pra pensar nisso Eu tenho depressão Então eu sei Como é lidar com depressão Que não é uma parada fácil Então Foi um documentário Assim que pra mim Conversou muito comigo Tipo Entendeu o lado De quem tá aqui também Sabe? Sim E uma parada muito foda Coisa que a gente não vê É, eu não vi ele Tem muito tempo e tal Tem pouco tempo que eu assisti Inclusive E vale muito a pena Se você tá num momento assim E tal Que quer Pensar um pouco mais E ir além Assim que você tá com problema Quer entender um pouco melhor As coisas Talvez Esse documentário fica aí De indicação E ele não é muito difícil De encontrar não É Helena Sem o H o nome É Helena com E mesmo Ah, aliás Vou aproveitar então Esse clima Mais tenso Que tá aqui agora E falar de um filme Que me deixou Pra baixo Pra baixo pra caramba E que me fez ver O que o mundo Cara Quando eu terminei de ver Eu pensei O filme é o mundo Uma bosta A gente tá E é na verdade O mundo é um grande Um grande cocô É Que foi Beasts of No Nation Não vi ainda Precisa ser esse filme Que é o filme da Netflix Preciso ver Que eu acho Que não foi tão divulgado As pessoas não falaram tanto Não ganhou premiação Porque é a Netflix que fez É, o que mais chegou A mídia foi que Eles queriam concorrer E a academia Tava atrapalhando Com a mosca E não sei o que E isso pesou pro filme Porque o filme é muito bom Deveria ter Deveria ter sido Elevado a novos patamares Assim É um filme que mostra Um menino Que A vila dele Onde ele mora É atacada Por Paramilitares Ali, sabe É a vila destruída Mata todo mundo E eles pegam Essas crianças Pra transformar Elas em escravos soldados Basicamente Então você vê A transformação Do moleque Que era um moleque feliz Em um soldado Fudido da cabeça Sabe O moleque é abusado O moleque é usado Pra fazer isso Com outras vilas É É foda que isso acontece Tanto, né Sim, cara Você vai ler sobre Vários países A própria Nigéria Que é o que tem Uma das facções É o Boko Haram É O Boko Haram Ele não tava tentando Lembrar o nome Fazer isso Fazer isso com meninas Que eles usavam De escravas sexuais A parada é muito cruel É o nosso cruel E Quando você termina De ver o filme E você percebe A transformação Do moleque E Assim Eu vou dar um spoiler Mas é um spoiler Que não muda muita coisa Porque o moleque Acaba sendo resgatado Sai de lá Mas a guerra nunca sai dele Ah, difícil Nunca, nunca Ele não vira uma criança De novo Ele não é criança Nunca mais Tem vários filmes Que mostram os caras Voltando Principalmente a guerra Do Vietnã Como que afetou Fica pra sempre Aquilo mexe na cabeça Do cara E quando você Mexendo com a criança Cara É o que a gente vê Muito no Brasil Também Coisa de crime O cara O cara entra Pro mundo do crime E aí ele não sabe Fazer mais nada Ele não consegue Sair daquele Tem que ajudar A família em casa E vai buscar O caminho mais fácil Pra conseguir um troco É Enquanto você termina De ver o filme Esse sentimento Te abala De um jeito Imagina Preciso muito ver esse filme Assiste Tá no Netflix E não vai sair Porque é deles E continuando Nesse clima Bem bad vibes Vai descer mais A ladeira Eu vou citar Dois que tem Ali tratam praticamente Do mesmo assunto De maneiras diferentes Mas do mesmo assunto Que são os filmes Terra Fria Com a Charlize Theron Mas eu fui ver Pela Charlize Theron E era uma época Que eu ia fazer um vídeo Eu ia fazer um vídeo Sobre filmes Que tratam Da importância Do feminismo Filmes que mostram Por que o feminismo É importante Só que esse vídeo Acabou não saindo Ainda no canal Mas vai rolar Então eu assisti Terra Fria E o último Acusados Com a Judy Foster O Acusados A Judy Foster Ela tava num bar Que esbarra no chonete Que es pub americano E um determinado dia Os caras bêbados lá Aqueles redneck loucão Da vida Tipo Americano Fizeram uma rodadinha E estupraram ela lá Aí ela buscando justiça Atrás da justiça Mesmo essa advogada Em vários momentos O povo tenta manipular Pra que ela desista E tal O que acontece No judiciário Em qualquer lugar Tipo Sempre protege o cara Mas é bizarra A maneira que acontece Saca E eles deixam pra fazer No final do filme Não é spoiler Porque a gente sabe O filme inteiro Que ela foi estuprada Pra mim não fica Dúvidas alguma No final mostra O que realmente aconteceu Tipo Antes do filme inteiro Passa só ela Relatando algumas coisas Ah Eles me estuparam Eles fizeram isso Eles fizeram aquilo Me seguraram E não me deixaram sair Ali daquela salinha E não sei o que Mas no final mostra a cena Cara De como aconteceu Os caras segurando E jogando nela Debruçando nela Na máquina de pinball Não sei o que Então é muito bizarro Assim E foi um dos filmes Que me fez olhar De uma maneira diferente Pro feminismo Saca Foi um dos filmes Que eu falei Cara Precisa E o outro é A Terra Fria Que a Charlize Teron É uma mulher Que largou do marido Voltou pra cidadezinha De família tradicional Então ela como Uma mulher separada Com o filho Ela começa a ser vista Ela volta pra casa dos pais Ela começa a ser vista De maneira diferente Como uma mulher Que fracassou na vida E não sei o que E como ela tem filho Ela tem que sustentar o filho Ela não quer viver Às custas dos pais Até porque O próprio pai dela Também é muito preconceituoso Então ela vai trabalhar Numa mina Que é um ambiente Totalmente masculino Masculinizado Saca Mas tem bastante mulheres Que sofrem diariamente Aí essa personagem dela Chega lá E ela sofre um certo abuso Do personagem do Jeremy Renner Inclusive Que é um cara muito folgado Que era meio que Um ex-namoradinho dela Na época de colégio E tal Aí ela indo atrás Com a ajuda desse advogado Que é a figura do Woody Harrison E tal Então também são dois filmes Que envolvem julgamento Que envolvem justiça Pela mulher E que eu acho Que me contribuíram muito Pra poder Enxergar a importância Do feminismo E também ver um pouco Da visão Do que a mulher sofre Saca Porque a gente fala Que sabe Mas a gente não sabe De fato Mas esses filmes É muito pra isso A arte serve pra isso Serve pra gente se questionar Serve pra gente pensar No nosso ambiente Na sua linguagem Nas coisas que você faz Nas coisas que as pessoas Em volta de você fazem também E assim A gente poderia passar horas Aqui na verdade falando Você procurava pensar Eu pensei já em um monte De coisa que eu poderia Quem sabe Alguma parte 2 Mas esse vídeo aqui Tá muito longo já Então assim Vamos deixar pra próxima Agora Fica aí as dicas Deixa aqui no comentário Se por acaso Você tem algum filme Que mexeu demais Com a sua vida Eu tenho alguns documentários Também Algumas coisas assim Provavelmente você deve ter também Então deixa aqui um curtir Até o próximo vídeo Então um abraço E tchau Falou galera E tchau